Dia de passeio! Na verdade, né, hoje a gente saiu, todo mundo, a família inteira, para comemorar o aniversário da minha mãe. Na verdade, já passou. Ué, esse vídeo é sobre isso. Bora lá! A gente está escolhendo entre o Hot Pot e esse restaurante, que é restaurante de carne. O que é isso? Você quer comer? Eu quero ver. Você quer ver o que? Eu quero ver o que é 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 o que é. Não sei se eu quero ver. Se eu não consigo ver. Esse restaurante, a gente já comeu, e é muito bom, mas minha mãe não gosta de carne, carneiro, e nem de vaca. Ela queria ver o cartaz. Esse é o que? Esse é o que? Como vocês sabem? A chinesa está me perguntando por quê? Como eu disse? Você é o que? Eu sou o que é o que é o que eu sou? Eu sou o que eu sou. Eu me questiono. Eu disse... Eu disse que o mien jing, vocês sabem disso? É o jingdean, você vê, o jingdean. Ah, sim, o jingdean é o... Sim. Nós vamos comer o rango. É o rango? Nós vamos comer o rango. Ah, eu acho que a gente comeu... É, não está aqui, mas é um tipo de carne, né? Ali tem um amigo da Mongólia segurando uma carne que parece que foi aumentada no Photoshop. E aqui tem uma foto que esqueceram de melhorar a resolução, olha. Mas aqui tem bastante coisa. O que é mais comum é isso. Esse se chama rango. É tipo esse rolinho de macarrão. Esse é mais bonito do que gostoso. Eu já comi e não é tudo isso, assim, não. Não, eu prefiro carne. Eu não gosto de rango, mas... Não gosto de rango, mas eu gosto de rango. Nós ainda gostamos de rango. Na verdade, foi o meu pai que queria. Então vai. Minha mãe queria isso, mas eu acho que todo mundo está falando de hot pot. E ela falou, ah, tá bom, vamos hot pot. Então vamos para hot pot. Eu sou o Lucas, brasileiro do Brasil mesmo. Você está com o dedo na frente da câmera, Cici? Oi. Só se assiste, né? Você está da China mesmo. E você está na Pula Mulalha, já se inscreve agora. E se você tem vontade de aprender chinês, pode começar agora com esse e-book gratuito com mais de 100 páginas. E a gente vai comer esse negócio. Chamar haiti lao. E é um hot pot. Bem famoso. Esse shopping tem bastante comida. Aqui tem um restaurante de Chongqing. É uma cidade que tem comida famosa. No Brasil, quando você chega na praça de alimentação, vê aquele cheirinho de gordura, de hambúrguer, delícia, né? Sim, mas aqui... Aqui vem um cheirinho de pimenta. Acabei de falar que aqui é um restaurante de Chongqing que é bem de metade também. Que é um cheirinho delícia também, né? É aqui. Fogo. Esse restaurante é muito famoso de atendimento. Atendimento é tipo, às vezes é bom demais. Às vezes é bom demais, você não fica que é ruim. É. Entendi. É que é tipo um outback, sabe, no Brasil? Você tem que estar disposto a ter aquele atendimento super atencioso. Se você quer ficar quietinho no seu canto... É, não vem aqui. Essa é onde a gente vai sentar. O hot pot, pra quem não sabe, é tipo, dentro da mesa tem um buraco. E aí, esse é uma panela. Já vem um toalha quentinho, pra você limpar a mão, limpar tudo. Você pede comida com QR Code? Depois eu vou mostrar. Olha, tem um dragãozinho, porque tá chegando o Ano Novo Chinês, que esse ano é dragão. Pô, minha mãe já tá preparando água quente pela Lui. Falou, ah, agora eu tô mal vendo, tem que beber uma água quente. O babador do nenê também, igual. Lui! Olha aí, Lui, o que tá rolando? É muito famoso esse danço, falou que é Ola Fixe, então a gente teve sorte. Ah, chegamos na hora do show. Esse restaurante é quase uma balada, né? É, é. O que acabou de acontecer aqui, Cici? Aqui foi um show de dança, que é pra crianças, e é uma dança, tipo, famosa no Tik Tok. Então, muitas pessoas sabem como dançar. Fica a dica então, se você tem um restaurante no Brasil, faz o pessoal dançar a dança do Tik Tok, que vai dar certo. Sim, e falou que é Ola Fixe, então acho que muita pessoa vem só pra ver essa dança. Olha só, sucesso, hein? Vamos comer, seu Lui. Agora a gente vai pedir comida. Certo, vamos lá então. Sim. Então, primeiro você escolhe a panela. Isso é uma panela? É. Você pode escolher tipo quatro sabores, dois sabores e um sabor. Então a gente vai pedir dois sabores. Aí um sabor, Lucas adora, é de tomate. Aí é 47 yuan. Aí outra a gente pode pedir um também menos picante. Mas meu pai gosta de picante, talvez a gente pode pedir um picante, né? Esse se chama zheng shang guo, tipo, panela muito cheirosa. Panela cheirosa. Ai, ai, aqui na China tem umas coisas engraçadas. Aí eu vou falar que, ah pronto, eu quero esse. Aí agora eu shu tianzai, tipo, peito de comida. Então vai ter um monte de comida. Ixi, agora não dá pra filmar tudo, porque tem muitas opções. Aqui do lado então tem as categorias, aí a gente vem aqui, por exemplo... Se você é vegetariano, você vai direto desse lugar. Su zai. Su zai. E aí tem, por exemplo... Macarrão. Macarrão, tofu. Sim, sim. Tem cocomelo, tem batata, lotus, milho. Aí você vai adicionando, depois quando você terminar, você aperte esse botão vermelho aqui, ó. Isso mesmo. E sucesso. Sim. Espera um pouquinho, vai chegar as coisas aqui e tudo pra gente comer, certo? Sim. Enquanto isso, tá causando. Arrumaram um brinquedo aqui que é bem um carrinho. Ah, esse? A gente vai pedir um desse, ó. A gente vai pedir um homem. Pedir um homem. A gente vai pedir um homem fazendo macarrão. Um homem com seu macarrão. A gente pediu dois. E você, tá com fome? Só de assistir dá uma fome, não dá? Eu, quando eu tô com fome, às vezes eu vejo um vídeo de comida. Às vezes eu fico mais fome. Ei, tchê-tchê. Ei, tchê-tchê. Ei, tchê-tchê. Ei, tchê-tchê. Tchê-tchê, gente, é uma das primeiras palavras que o tigrinho aprendeu a falar. Mas ele sabe falar um português. Pe-pe. 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 Pe-tanari. Pe-pe. Cadê o pe-pe? Agora concentrado no tchê-tchê. Uma das primeiras palavras em português dele é pé, e uma das primeiras palavras em chinês é tchê. Tchê-tchê é carrinho. Tchê-tchê é um carrinho. Chegou a sopa. Essa mesa é bem interessante, porque isso é um fogão na verdade. Ele acabou de ligar aqui embaixo o fogo e daqui a pouco começa a soltar uma fumaça aqui. Bom, então enquanto a Cece termina de pedir ali, eu vou mostrar para vocês. O restaurante já está decorado para o ano novo, né, que daqui a pouquinho é um ano novo chinês. Então tem várias coisinhas aqui em relação ao ano novo. E aí é assim, depois que chegam as comidas aqui, você vem aqui pra preparar o seu molhinho de acompanhamento. Então você vem aqui embaixo, pega uma tigelinha aqui e aí você monta o molho do jeito que você quiser. Tem um monte de delícias aqui. O que eu mais gosto é esse daqui, é um molho de amendoim com gergelim. E aí eu vou misturar um pouquinho de coentro, alho, um pouquinho de soja crocante, um pouquinho de vinagre balsâmico e é isso aí, fica a delícia. Aqui em cima ainda tem melão, pepino, tomate, dá pra misturar tudo. Aí você volta pra sua mesinha aqui, bem tranquilo, e só aproveitar a combilança. A sopona aqui já tá, ó, já tá bombando. Já estamos prontos pra chegar a comida, Ceci. Chegou as comidas, hoje principalmente é rou, carne. Mas eu pedi basicamente nho-ru, ou i-yang-ru talvez, que é carne de vaca, carne de carneiro. E também tem dofu. Esse é pacalhão. Pacalhão é um formato bonito, né? E esse é interessante porque você faz assim, ó. Você pega assim e você joga lá no hot pot. Mas essa é bem... Ó, Ceci é. Pior pra nós, né? Bom, geralmente eles fazem isso pra gente, porque eles têm mais jeito de fazer. Ela falou, deixa eu fazer. Essa eu tô falando, que é atendimento muito bom. Bom demais, porque ela não deixou eu fazer. Agora o Louie acabou de comer um ovo, né? E eu acabei de perceber que eu fiz um molhinho aqui um pouquinho mais picante do que eu esperava. Não tem um cara muito bom. Tá mó delícia meu molho. Olha meu molho. Não é melhor esse? Qual é melhor? Meu molho tá delícia. Ceci, você sabe que tem uma palavra na China? A pessoa chama tipo, o pai cuida do filho, tem uma palavra pra isso. Ah, é? Tem um adjetivo? Sim. Tem não, tem um substantivo. Naipá. É tipo papai com leite. São papai com leite. Na verdade, um papai com sopa. Você sabe como é de palitinho chinês? Minhas habilidades são avançadas, hein? Consigo pegar um amendoim, ver se eu consigo pegar dois. Um, e esse dois é difícil. Ah, peguei dois, ó. Aí sim, hein? O fote-pote é isso, ó. Tem um sopão aqui cozinhando, você pesca uma coisinha ali, joga no seu molhão e, ó. Nha, cara. Hum, muito bom. Agora vamos parar de filmar um pouquinho pra comer, né? Aproveitar a parte boa do vídeo. Que mentira. Arrotar na China é um sinal de satisfação. Embora alguns jovens achem que seja falta de educação. E fora da China, muita gente pensa que é falta de educação também. Mas tem gente que acha que é ok, tem gente que acha que não. Mas, segundo a natureza, é ótimo, né? Ai, comeu tudo, olha. Limpou tudo. Só falta a caminha, né, no restaurante. Sim, mas falam que aqui tem caminha pra lá, tigrinho. Tem cama pra beber? É. Ah, nossa, que beleza. Quero você beber outra vez. Imagina, comer igual, comer e dormir depois, sem precisar voltar pra casa. Sim, e agora meus pais pegaram algumas frutas. Shui guo, olha. Shui guo. Esse prato de fruta aí que ela tá falando não é muita fruta pra mim, na minha opinião. É, é só meirão, rami guá é fruta, mas esse pepino com certeza. Mas eles falam, não, pepino tudo bem, que pode ser legumes. Mas tomate é fruta também. Tomate tecnicamente é fruta, mas você não compra tomate na seção de frutas. Mas pra eles, tomate pequeno é fruta, grande é legumes. Ah, entendi. Tomate não é fruta, na minha opinião. Apesar de que eu sei que é fruta, entendeu? Tecnicamente falando. Eles tá comendo uma sobremesa de frutas, que não são totalmente frutas. Esse meirão acho que não tem no Brasil, que olha, a pele é assim, ó. Meio verde, tá vendo? E isso é como se fosse a sobremesa, Cici? Essa é a nossa sobremesa, as frutas. E se os restaurantes na China não aprenderam ainda com o Brasil, como que eles podem fatorar um pouquinho mais vendendo docinhos e cafezinhos depois do almoço? É, mas aqui cafezinho eu acho que não é cultura do Brasil. Eu acho que não sei se a pessoa vai pedir um cafezinho. Mas o pessoal pede café fora ou por que não dentro do restaurante? Porque não é um lugar pra tomar café. Tomar café tem que ser um ambiente, outro ambiente. Tomar café pra mim em qualquer ambiente. Porque você é parceira. Você falou que ia pedir um macarrão, né? Aquele macarrão que ele faz um show aqui. Sim, no final é muita comida, então eu desisti. A gente encheu a barriga antes de pedir. Sim, mas... Mas a gente foi outro dia, filmou. É super legal, dá uma olhada aí, ó. Vem do lado da mesa e fica fazendo um malabarismo com esse macarrão pra cima e pra baixo. Quase toca no teto, mas não toca. Tem que ter uma habilidade. Eu acho que esse cara que faz essa arte no macarrão aí deve ganhar um pouquinho melhor. E o Luí adora esse ameirão. Ele já comeu antes e agora tá comendo. Tem mais umas brindes, baritinhos, que são as barinhas. Barinhas sem açúcar. Como vai ser? Muito bem. Barriga cheia e opa! O que é isso aqui, Zizê? Manicure grátis, é isso? Aqui, ó. Manicura de graça. Se você está aqui esperando ou comendo com amigos, se tem tempo, você pode vir fazer uma manicure. Tá aí uma combinação que eu não esperava. Vem almoçar e fazer a unha no restaurante. Várias ideias boas aí pro pessoal que é dono de restaurante no Brasil, hein? Agora vamos tomar um café? Um cafezinho, sorvetinho. Passeio continua, vamos lá. Tá chegando ano novo aqui na China, né? No Brasil, quando tá chegando ano novo, as lojas ficam cheias de roupa branca. Na China, é um pouco diferente. Eu tenho que estar com roupa vermelha. Especialmente a roupa íntima. Eu tô vermelho por fora já. Se você é signo de dragão, porque é serrano de dragão, você tem que usar roupa íntima vermelha. Porque isso vai te dar sorte. E se eu não sou de dragão? Aí tudo bem, não é tão importante. Mas eu posso usar? Pode. Uma cueca vermelha? Pode. Uê? Então tá. É. Você, inclusive, você tem, né? Porque minha mãe comprou pra você quando fez o casamento. Você não precisa revelar a cor das minhas cuecas no YouTube publicamente. Tá bom. Meu tente tá limpo? Tá. Tá bom. Toma seu celular. Ai, ai, viu? Agora você que sabe da cor da minha cueca, precisa deixar um like, pelo menos. Lá fora tá 5 graus. E eu tô tomando um sorvetinho. Você que tá assistindo aí, você é como eu? Você gosta de sorvete mesmo no frio? Hum. Eu sempre pensei, por que as sorveterias não fecham, né? No inverno? Porque tem gente como eu, assim, que gosta de tomar sorvete. No frio. No frio. E esse aqui é um sorvetinho muito interessante, que ele meio que não sai do copo. Então, na hora que ele vai te servir, ele faz assim no sorvete. Ah, não, quase caiu. Não, não cai. Olha o neném querendo tomar sorvete. O neném de vocês sobe na mesa assim, sozinho? Ele subiu nessa cadeira, que é se excitar primeiro, depois subiu na mesa. Agora quer descer. Aí sim fomos surpreendidos novamente. O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Aqui tá escrito, tipo, você brinca com terra. Você vai num shopping e coloca as crianças pra brincar com terra? É. Ah, eu não sei nem o que falar sobre isso. Mas o cenário é interessante. Parece ser, tipo, um cenário de pós-apocalipse zumbi, assim, né? De várias crianças. Sim, acho que dentro ele está pegando algum peixe. Tipo, um enguia, né? Ah, eu tô em guia. Eu vi aqui, ó. Eu vi agora mesmo, ó. Ah, eu vi também. Sim, 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 ó. Vamos ver se você consegue achar um enguia, hein? É meio triste, na verdade. Tem que vir pra shopping pra mexer com terra. Por que você não vai pra terra, de verdade? É, ainda pode ser de graça. E aqui eles devem pagar caro pra fazer isso. Não sei por quê, porque os pais não podem passear no shopping. Porque os pais fecham as crianças pra brincar aqui, e aí eles vão passeando. Nossa, então é mais triste ainda. Se você ver a reação dos seus pais, eles estão achando muito divertidos. Porque é diferente, eles não pensam mais profundo, eu acho. Na minha época, é... Não tinha isso. É, de verdade. Aí não tinha isso. Cara, tá aí uma ideia de negócio que não vai dar certo no Brasil. Posso tá queimando minha língua, mas... Mas é interessante. Aqui tem várias coisas, ó. Aqui tem, tipo, você vai pegar enguia. E aqui você pode fazer o cerâmico. E aqui você vai brincar com terra. Tem um monte de coisa aqui. Ah, isso é legal, vai. Ah, isso aqui é legal. Isso é interessante, né? Ela acha que tá fazendo chocolate, talvez. Ou fazendo... Tá brincando com terra. Ó, aqui tem um propaganda. É, aqui deve ser um pintelo. Aqui tem quanto custa, ó. 158 yuans, adulto e uma criança. Acho que a gente foi um pouquinho horrígido na nossa crítica aqui. Então tem coisas legais acontecendo aqui dentro. É, sim. Tá pra pintar. Enfim, é um lugar de atividade. Aqui é o famoso cassino infantil, né? Eu não vou entrar no Lu e vai ficar louco. Olha só. A gente chama de cassino infantil porque tem muitos brinquedos, assim, de você colocar moedinha e ganhar alguma coisa. Esse daqui também, ó. Lembra um negócio que tem nos cassinos. Esse aqui, então, é um cassino, ó. Isso é literalmente um cassino. Você coloca uma moedinha e tenta fazer com que mais moedinhas caiam. Aqui, no caso, tem adultos brincando aqui também, ó. Esse cara aqui já ganhou umas boas moedinhas. Se eu ficar mais dois minutos aqui dentro, eu vou ficar doido. É muito alto o barulho. Nossa senhora! É um cassino infantil mesmo, Ceci. Fica imaginando a vovó e o vovô trazendo o pequenininho pra brincar nesse lugar sem a nossa presença. Sim, eles vão levar pra outro shopping. É menos barulhento, mas é mais uma coisa. Nossa, muito, muito tenso esse lugar, não? Sim. Agora, a mãe desse falou assim, ah, você achou aquele lá muito, muito tenso, muita pressão, muito barulho. Então, traz nesse aqui, ó. Esse daqui tem atividades esportivas. Tem tudo. Esse eu acho mais legal, né? Tem duas pessoas ali dentro, né? Não tem ninguém. Aqui o negócio de cassino infantil tá fluorescente mesmo. Aqui tem mais um, ó. Só que esse daqui acho que é uma idade menor. Então, tem brinquedos um pouquinho mais light. Aquele lá é pra maiorzinhos e até adultos. Esse daqui já é um pouquinho diferente. Tem brinquedos um pouquinho mais baixinhos. E aqui tem como se fosse um parquinho, ó. Gente, esse é o André que tá mais bombando, né? Aos pais, criança, família. Essa máquina de suco de laranja aqui a gente experimentou outro dia. Fizemos até um vídeo curto sobre isso. Dá uma olhadinha, porque é interessante ela funcionando. Olha, olha porque a gente pagou o suco, né? E é um suco caro, né? Pra ser um suco de laranja. E aqui? Hoje tem mais gente. Que a gente veio também. Nossa, hoje aqui tá uma festa. É tipo um spa pra babies, né? Sim. Hoje teve muito mais gente. A última vez só teve um bom e uma pessoa. E a gente fez um vídeo curto. Você pode clicar pra assistir. E a gente vai voltando pra casa daqui um pouco, né? Mas hoje a gente não falou com a minha mãe. Essa semana, quantos anos? 60 anos. E 60 anos é o que é? É o fim do ano? 15 anos em China. Hoje tem um dia de fadinha. Isso significa que nós já estávamos. A nossa vida ainda não é velha. A nossa vida ainda é velha. A nossa vida é velha. Sim é velha. A nossa vida ainda é velha. Eu que eu acho que eu só 18 anos. Eu acho que eu acho que eu acho que é velha. Esse ano, ela completou, na verdade, 60 anos. Porque ela é coelho. Talvez você fale, mas esse ano não é ano de dragão? Antes do ano novo chinês, ainda é coelho. É que quando você fala ano, não é o ano ocidental, né? O ano chinês. Então ele não começa no 31 de dezembro, 1 de janeiro. Sim. É outra data, depende do ano. Assim a gente finaliza nosso vídeo passeio de hoje. Até aqui. Tchau. Tchau.